Música nova, primeira mão pra vocês Sinto um desejo insaciável De provar os seus beijos, uma vontade inevitável Quando fazemos amor, é tão diferente Um bilhão de sensações me deixaram dependente Estou viciado no sabor do seu corpo Tuas mãos querendo me tocar de novo Uma viagem para a ilha do Brasil E você tira a roupa e você vem Me satisfazer Deitar na cama, falar no meu ouvido Que eu sou safado, gostoso, pede pra eu acabar contigo Relaxa que eu faça acontecer Te garanto que de hoje você não vai esquecer Deitar na cama, falar no meu ouvido Que eu sou safado, gostoso, pede pra eu acabar contigo Relaxa que eu faça acontecer Te garanto que de hoje você não vai esquecer Sinto um desejo insaciável De provar os seus beijos, uma vontade inevitável Quando fazemos amor, é tão diferente Um bilhão de sensações me deixaram dependente Estou viciado no sabor do seu corpo Tuas mãos querendo me tocar de novo Uma viagem para a ilha do Brasil E você tira a roupa e você vem me satisfazer Deitar na cama, falar no meu ouvido Que eu sou safado, gostoso, pede pra eu acabar contigo Relaxa que eu faça acontecer Te garanto que de hoje você não vai esquecer Deitar na cama, falar no meu ouvido Que eu sou safado, gostoso, pede pra eu acabar contigo Relaxa que eu faça acontecer Te garanto que de hoje você não vai esquecer Deitar na cama, falar no meu ouvido Que eu sou safado, gostoso, pede pra eu acabar contigo Relaxa que eu faça acontecer Te garanto que de hoje você não vai esquecer Deitar na cama, falar no meu ouvido Que eu sou safado, gostoso, pede pra eu acabar contigo Relaxa que eu faça acontecer Te garanto que de hoje você não vai esquecer Eu sou um desejo